O fato foi registrado pela Polícia Militar às 5 horas da manhã de domingo. No centro de Campo Mourão, o condutor Dilma Saveiro fugiu em alta velocidade ao avistar a viatura. A equipe realizou o acompanhamento tático e conseguiu abordar o motorista próximo ao Colégio Integrado. A viatura estava ali em patrulhamento pela área central e o veículo acabou cruzando a preferencial e quase veio a corrida com a nossa viatura. Então foi iniciado ali o acompanhamento, sendo em vista que o veículo não parou a ordem policial. Foi realizado o acompanhamento, a equipe achou que o veículo estava sendo furtado e acabaram conseguindo fazer a parada do veículo e constataram que o condutor estava com sinais de embriaguez. O rapaz de 22 anos aparentava visível o estado de embriaguez, sendo convidado a fazer o exame de bafômetro. O teste apontou 0,40 miligramas por litro de sangue e, sendo assim, constatada a embriaguez. Diante disso, o veículo foi recolhido ao pátio da oitava Ciretran e o condutor encaminhado à 16ª subdivisão policial para as providências cabíveis. É, vai receber ali os pontos. Tendo em vista que é um crime, também vai ter que pagar ali a fiança, né? Tendo em vista que é um valor alto para ser pago pelo crime e daí provavelmente vai ter a cassação da carteira. Também coloca em risco a vida dele e também os policiais ali e terceiros fazendo esse tipo de manobras também. Tendo em vista que a equipe teve que realizar um acompanhamento por diversas quadras, né? Então ele colocou a vida de outras pessoas, inclusive a dele, em risco, né? Música Música Legenda por Sônia Ruberti